Olá, galera! Aqui é a Rio, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Em mais um belo dia aqui na cidade de Sakura School Simulator. Tô aqui de maior, galera, porque da última vez a gente fez um tour pela maior piscina aqui de Sakura. É a mansão que tem a maior piscina aqui de Sakura. Foi lindo, galera! Eu fiz uma pulpar e chamei todos os meus amigos pra festa na piscina. A gente se divertiu. Eu mostrei a mansão e foi maravilhoso. Mas hoje eu vou mostrar uma mansão da cor que eu mais gosto. Comenta aí qual é a cor que vocês mais gostam, galera. A cor que eu mais gosto é rosa, gente. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma mansão rosada. Aliás, eu já vou deixando de palavra secreta aí, rosa, belezinha. E as primeiras pessoas a comentarem rosa vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou rosa? Então, bora pro game. Tô tentando abrir o armário, mas acho que ele tá meio quebrado, gente. Que quando fica sem botão assim fica mais difícil. Tentando abrir aqui o armário pra gente colocar um vestidinho rosa que fique bem bonitinho. Deixa eu escolher. Pra gente poder ir fazer o tour nessa mansão rosada. E se vocês querem ficar aí, se vocês quiserem também ter essa mansão rosada, galera, fica aí até o final. Que eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra ter essa mansão incrível aqui na cidade de Sácora, beleza? Gente, não tô achando nenhum vestidinho que eu goste. Esse tá bonito. Gostei. Vou colocar aqui, ó, em tons de rosa, beleza? Então, vou colocar um super rosão aqui nessa cor daqui. E aí um rosinha clarinho nessa cor daqui. Vou colocar também, gente, a minha boquinha, né? Que ela sumiu. Não sei o que aconteceu com ela. Lips 2, pra parecer que eu passei batom. E eu acho que a gente tá muito chique pra conhecer a nossa mansão rosada. Aliás, eu não vou nem pegar um carro lá, que eu sempre tenho pego o carro lá da loja de carros, né? Eu vou pegar meu próprio carro, que é rosa, porque eu acho que vai combinar muito, muito, muito com a mansão. Então, bora lá, galera. Peguei aqui meu carro. Vou ligar meu GPS. GPS ligado, parece que é perto. A gente vai tentar ir sem fazer nenhum estrago no carro, né, gente? Pra chegar com o carro bonitinho lá. Acho que não precisa entrar aqui. Vou continuar seguindo. Vamos ver. Ah, já sei onde é que vai ser, gente. Acho que a gente vai precisar pegar aquela ponte, né? Vamos ver. Mas eu acho que a gente vai precisar pegar essa ponte daqui, ó. Perto da Repair Shop. Eu acho que sim, ó. A gente vai precisar pegar a ponte perto da Repair Shop, tá? Ok. E aí, será que a gente precisa pegar a ponte pro outro lado? Eu acredito que sim. Uh! Eu já tô vendo alguma coisa rosa ali, hein? Já tô vendo alguma coisa rosa ali, gente. Tamo chegando perto. Tamo sim, gente. Olha lá, ó. Olha essa mansão, galera. Gente do céu. Eu vou parar o carro aqui, né? Ou será que dá pra parar na entrada? Deixa eu ver se tem um estacionamento na mansão. Mas eu acho que não tem, não, galera. Tô achando que não tem estacionamento na mansão. E a gente vai ter que parar, tipo, aqui assim. Será? É. Aqui assim. Tá ótimo, galera. Ó. O nome da mansão chama Sicília com um S, galera. Ó que diferente. Sicília com um S. Então, ó. Fica bem perto da loja de carro. Que pra mim é excelente. Porque eu adoro ficar pegando os carros. Vamos dar uma olhada nessa mansão. Incrível, galera. Chega aqui e já tem uma bike rosa, né? Aí aqui, um banco rosa. É tudo rosa, né? Não preciso ficar falando a cor, gente. Tá tudo rosa e branco, né? Um rosa meio lilás, mas é rosa. Aqui a gente tem um jardinzinho de rosas, violetas. Ui, é que máximo, galera. Uma micropiscininha. Adorei. Uma piscininha com patinho e tudo mais, gente. Gostei muito. Aí aqui tem, obviamente, uma cadeirinha pra descansar na piscina. Gente, adorei. Sabe o que que é bom? Eu vou chamar minha filha pra cá. Eu vou chamar minha filha. Que eu acho legal que a gente pode colocar a minha filha aqui dentro da piscina. Ela vai adorar, né? Vem, filha. Vem aqui, ó. Pra dentro da piscina. Ô, mãe. Mio. Mãe. Eu vou falar pra ela esperar aqui, pra ela poder ficar se divertindo. Espera aí, Mio. Você vai gostar. Dentro da piscininha. Eita, Lele. Não tô conseguindo falar com ela, não. Ela não está me obedecendo, Mio. Mio. Tá me ouvindo? Fique aqui. Cadê, gente? Deixa eu colocar aqui. Acho que não tá aparecendo o... Ah, agora foi. Beleza. Vou mandá-la dar um oitizinho. Ficar aí aproveitando. Vou tirar aqui de novo os botões pra gente poder continuar o tour nessa casa. Minha filha adorou a piscina. Tá até de roupa nela. Vamos lá. Vamos continuar o tour por essa casa incrível. Aí a gente entra, galera. E tem essa escada e esse tapetinho maravilhoso. Ai, olha que fofo pra pet. Olha, gente. De pet. Aqui tem tipo um bar, né? E aqui tem uma mesa de jantar maravilhosa. Eu acho até, gente, que eu vou trocar... Deixa eu trocar aqui. Vou pôr o xaredite. Eu vou trocar a primeira cor aqui do... Do coiso pra ver se fica parecida. Olha só! Agora ficou lindo! Ficou bem parecido, né? Olha, ficou bem parecido o tom de rosa. Ok. Aí aqui a gente tem tipo uma salinha de estar, né? Ali a gente tem a sala de jantar. Ok. Aqui também tem uma salinha... É como se fosse uma... Uma mesinha, né? Uma coffee table, uma mesinha de café. Vamos subir. Beleza, subi. Uh! Tem lugar pra beber, gente. Tem lugar pra beber. Olha que maneiro. Tem um cercadinho. Vamos chamar um bebê? Como é que chama um bebê, Renatinha? Você chama qualquer pessoa, ó. Você chama qualquer pessoa. Vai perto dela. Deixa eu pular aqui. Que ela saiu... Ela tá aqui fora. Vai perto dela. Dá o toque nela. Muda aqui a roupa, né? Clothes. E aí a gente coloca ela de bebê. Eu vou colocar ela de bebê no cercadinho. Beleza? Vou pegar ela aqui. Vem! I love you too! Oh, meu Deus! Eu fui pegar ela pra você, ó. Beleza. E vou colocar ela aqui, ó. No cercadinho. Beleza, galera? Oh! Ela adorou! Ela adorou, gente. Olha que fofo. Então, tem uma areazinha de bebê. Aqui tem uma mesinha pra você ficar vendo a vista e tudo mais, né? Pra ficar conversando, pan. Aqui nós temos um quarto pra duas pessoas. Acredito que poderia ser duas crianças, né? Com ar-condicionado, armários e vista pro hotel. Bem legal. Vamos continuar. Aqui a gente tem um banheirinho, galera. Olha, com banheiro e tudo. Dá pra gente dar banho na neném, porque é uma banheira bem pequenininha. Gostei. Gostei. Dá pra dar banho na neném. E não tem mais nada. E onde é que eu vou dormir? Então, eu vou ter que dormir aqui, ó. Eu vou ter que dormir aqui, gente. Porque eu acho que... Tô achando que não tem mais quarto, não. O quarto é bem bonito. A mansão é bem bonita. Ah, tem uma varanda. Olha só, galera. Tem uma varandinha aqui, topzera, né? Uma varandinha também pra gente poder ficar apreciando a vista e tudo mais, né? E vamos ver se tem mais coisa. Porque quando eu passo, vocês ficam bravos comigo, né? Quando eu passo as coisas. Ali eu acho que não tem nada. Ali é o banheiro. Ali será que tem alguma coisa? Porque tem alguma coisa aqui, ó. Ah, ó. Tem um cantinho aqui, tipo, de escritório, né? Pra gente poder ficar trabalhando enquanto vê a filha ali no parquinho. Porque aí em frente é o parquinho, ó, galera. Tá vendo? Tem um parquinho ali. Então, a gente pode ficar aqui no computador trabalhando e ao mesmo tempo ver a filha no parquinho. É uma casa um pouco mais simples. Não é uma daquelas mansões que a gente tá acostumada, né, galera? Que a gente traz aqui na cidade de Sakura. Eu vou só lá fora pra gente ver se realmente são só dois andares. Ou se tem, de repente, algum terceiro andar que a gente não esteja vendo. Vamos fazer o tour aqui pela parte de fora. Gente, é muito lindo. Olha só. Olha o teto ali, galera. Olha o teto, galera. Galera, é muito, muito linda a mansão. Tem ali, fica de frente ali pro parque do Kindergarten, né? Do jardim de infância. Bem maneiro. Ou seja, minha filha pode estudar aqui pertinho. Eu achei uma mansão, assim, incrível. E eu tenho certeza que vocês também vão querer. Eu tô tentando tirar esse jetpack. Sai, jetpack. Querer ter essa mansão incrível aqui na cidade de Sakura, né, gente? Quem não vai querer ter essa mansão rosada aqui, maravilhosa, na cidade de Sakura aí de vocês? Gente, é muito fácil. É muito simples. É um props. E eu vou mostrar agora aqui pra vocês como é que vocês fazem pra ter esse props. Vamos em menu. Lembrando que pra props vocês têm que estar com a internet boa funcionando. Quarta opção lá de cima, props. Beleza? Aí você vem aqui logo antes da estrelinha, na parte rosinha, em Search by Props ID, nessa parte rosinha, ok? E vem aqui e põe esse número. 501-624-893-695-22. Vou dar o ok pra gente dar os créditos pra criadora. A criadora é a Chilia08. Chilia08. Galera, dá sempre muito trabalho trazer esses props topzeras e maravilhosos aí pra vocês. Então, valoriza aí, galera. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. Woo! 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 Woo!